Um cordial saúdo a todos, fala doutor Augusto, naturópata, acupunturista, médico convencional e fundador doutorlandivar.com. Bem-vindo ao vídeo de hoje. Como tudo na natureza tem o seu uso e o seu benefício para o ser humano. Antigamente quando o médico falava da babosa que tinha algum benefício para o corpo, a pele, o estômago, a digestão, muitas vezes era teu dado tomado de louco. Hoje em dia sabemos que isso não é assim. Que tem estudo científico, que tem provas, que tem já muita evidência que prova que a babosa funciona. Funciona para muita coisa e você hoje nesse vídeo vai aprender, vai, vou lhe mostrar e você vai dar uma olhada no que existe de informação sobre a babosa provada cientificamente. Então comecemos. Que primeiro que nada, que a babosa para quem não conhece, muita gente ouviu falar, né? Toma a babosa para isso, toma a babosa para aquilo outro, mas muita gente não sabe para que ou qual é a babosa, digamos assim, como planta. Eu vou mostrar rapidamente essa babosa aqui. A babosa é uma planta, é como uma planta pequena, né? Pequena mais ou menos do tamanho do braço assim e cresce diretamente do chão. Só que na parte de dentro da folha da babosa, dessa folha aqui, você vai achar um gel que é a parte que vai ter aquele efeito, digamos assim, beneficioso para a saúde. Esse gel aqui, você quando corta a babosa, corta a folha. Você vai ver que no meio você tem esse gel aí que as pessoas extraem para fazer o suco, tomar ou usar qualquer uso que a pessoa queira lhe dar. Mas para que serve a babosa? Essa é a pergunta de hoje. Primeiro que nada, a babosa já é conhecida há muito tempo por utilizar ou ser usada para melhorar as úlceras no estômago. E claro, as pessoas que falavam isso antigamente ficavam que eram tiradas de loucas. Mas na verdade é verdade, vale a redundância, né? E verdade por quê? Porque tem provas de que é efetiva contra as úlceras crônicas até. Não as novinhas, senão as úlceras já de muito tempo no estômago que podem ajudar. E tem sido também comparadas com tratamentos convencionais. Se você desce aqui e vai na conclusão, fala aqui que a aloe vera gel é beneficiosa como tratamento e efetiva em matéria de custo também para os pacientes que têm úlceras de muito tempo. Então se você quer usar a babosa, vai ajudar, vai melhorar. Pode que você aproveite a babosa e melhore de um problema de saúde ou de estômago que tem há muito tempo. Então se você precisa de babosa, procure-a. Faça um suco, use-a todo dia. E se precisa de um suplemento que tenha babosa também, que você possa usar, procure o GI Balance de Fineland em doutorlandivar.com ou em finelandvitamins.com. Aí também você vai achar o colugon que ajuda também a melhorar e a diminuir a inflamação da colite, do lúpus, dos problemas intestinais como síndrome de intestino irritável e muito mais. Vamos lá. Número 3, número 2, a babosa também se usa, também se usa para melhorar, por exemplo, as situações onde aparece o Helicobacter pylori. O Helicobacter pylori é uma bactéria, é uma bactéria que causa gastrite e também pode chegar a causar câncer na pessoa que tem essa bactéria e que não faz um tratamento apropriado. E já se demonstrou que sim, ajuda a inibir a aloe vera, o gel da parte de frente, aí estou mostrando para você ver aí o estudo. E ajuda inclusive a diminuir 50% o H pylori que você possa ter no estômago. Se você não trata o H pylori, se você tem uma gastrite de muito tempo e não faz nada para poder melhorar essa situação, vai ter problemas no futuro. Cuidado, cuidado, ok? Então vamos lá. A aloe vera já ajuda com as úlceras, com a gastrite, que mais? Que mais faz, doutor? Tem mais? Tem mais benefício. Tanto assim que as pessoas usam muitas vezes para proteger a pele do sol. E o aloe vera também em extrato tem mostrado uma proteção contra os raios ultravioletas, né? Usar os raios do sol que a gente muitas vezes ao sair de casa queima. A aloe vera, você pode usar a babosa, perdão, babosa é conhecida como babosa, né? E a babosa faz isso justamente, protege tudo o que é a membrana celular ou as membranas da pele, para que você não tenha aquela queimada ou estrago na pele, que depois dá também o envelhecimento prematuro da pessoa. Se você precisa de algum suplemento para a pele que possa usar para melhorar a pele, ficar mais bonita a pele, reduzir o aceleramento, digamos assim, do envelhecimento da pele, procure o Renew Skin de Fineland em finelandvitamins.com. E também tem aloe vera, só para você saber aqui, orgânica, aloe vera orgânica, barba densa, que é uma espécie mais requintada ou mais especial de aloe vera para você usar. Vamos lá. Número 4, número 3, número 4, a aloe vera também ajuda a promover a elasticidade da pele. Isso que faz, faz com que você não se envelheça tão facilmente. Se você coloca na cara, se você toma todo dia, se você usa a babosa, a babosa também vai ajudar você a ficar mais jovem, ou então não se envelhecer tão rapidamente. E tem um estudo, você pode ler depois, a aloe vera significativamente melhora a elasticidade da pele, para que você não tenha aquelas arrugas e esteja com problema de produção de colágeno, que muitas vezes por não ter colágeno, a gente fica veninho, fica com arrugas, fica com o aceleramento da velhice, que ninguém quer, né? Todo mundo quer ver, se vê mais jovem do que é sempre. Então vamos lá. Se você precisa de colágeno também, procure o colágeno em finlandvitamins.com. Vamos lá. Número 4, número 4, a aloe vera é muito efetiva, muito bom, para a irritação do estômago, do colo, da digestão, do síndrome de intestino irritável. Ah, doutor, eu não acredito, você está mentindo. Oh, estou mostrando um estudo aí para você dar uma olhada, dá uma olhada aí. O aloe vera é efetivo e saudável e seguro contra o tratamento do síndrome do intestino irritável. É um síndrome onde a pessoa come qualquer coisa e já vai no banheiro e não segura nada, e vai embora, vai embora a comida e muitas vezes enfraquece a pessoa, a pessoa fica com problemas de saúde, com problemas de absorção e estraga muita coisa no corpo. Então, a aloe vera, ou babosa, é efetiva e saudável no tratamento de pacientes com intestino irritável. Ah, doutor, mas veja só, eu tenho problemas de colite, será que me ajuda? Também ajuda você. E por último, tem mais coisa, né? Eu não posso ficar aqui a tarde toda, mas tem mais coisa. A aloe vera também faz coisa incrível, que é ajudar a inibir a proliferação, ou seja, a multiplicação de células de câncer, células de câncer humanas de mama, ou então, cervicais das mulheres, e ajuda também a inibir a proliferação de câncer cervical e de mama. Ah, doutor, mas será possível? É mesmo? Funciona? Se você não acredita, vai dar uma olhada nesse estudo aí, leia aqui e promove isso aqui. A gente deveria promover tudo aquilo que vem das plantas terapêuticas e agentes que aparentemente podem ser uma coisa excelente contra o tratamento ou para o tratamento dos câncer. E aí diz, inibe o crescimento e tem agentes antineoplásticos efetivos que inibam o crescimento de células e incrementam a terapia que a gente possa ter com tratamentos convencionais como a ciposlatin. Um grande saúdo a todos, um grande like, não esqueça de dar like no vídeo, compartilhar com aquele que você saiba que gosta de babosa, pode usar todo dia, só para você saber nesse canal, cientificamente comprovado, para você dar uma olhada no que tem de estudo e já traduzirinho para você entender aí com tudo o que a gente está mostrando. Um grande like até amanhã, um abraço a todos e até o próximo vídeo.